A Ninha me defendia, geralmente a Ninha me defendia, e eu derrava mesmo, né? Não, tem 160, mas a Ninha tem 180, né? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos, bora lá! Ai, 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 agora tá valendo a beixa de CT, a Red vem de TR, na velocidade para o Bombsite saber. O Zock segurou primeiro, o Nock se movimentando, o Willy e o Luchov conseguiram levar, e de repente o Henrique sozinho, o que é isso? Olha lá, o Zock já tá comemorando. Gente, o Run de prender, vai chegar no Bombsite e vai pegar todo mundo fora de posição. Olha o Tomás que tá vindo. O primeiro veio de graça, e o restante já se reposiciona, Luchov e Tomás vão segurando, o Henrique traz para um 2v2, já adotando posicionamento, a Red cruza a mira, passou na frente do Tomásinho, o primeiro jogador, vai ter que ser o Henrique, vai ter que ser o Jacaré agora. O time da beixa quer pontuar de novo, Henrique isolou o primeiro, o Nock estava trocando de armamento, abriu, balaça do Nock, ponto da bestia. Deu pra... E agora, novamente, o Red Canis na vantagem. Tem a vantagem numérica, pegou o primeiro bate. Aqui o Luchov já traz de volta, a Venonceira puxou granada, olha a batida da bestia. Simplesmente espetacular. Viu, viu, viu. Agora ele viu, tá aparecendo. Não é possível. Será, Nas? Não, 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 foi na bala, sim. Então a B tá fechada, a Red vai ter que ganhar na bala, vai ter que ganhar na inteligência, é o primeiro jogador, acaba caindo. Nock, se já coloca a mira, mas o Colt traz a trade. Fica ele, o Davideus, contra 3 jogadores da bestia. Davideus na busca, o Nas cravado, esperou, detonou o adversário. E o Colt, solitário, com frio, procurando, rachou um. Vai tentar fazer um pick. Meu Deus. O jogador deixou o plano. Ah, mas rachou o meio das mãos, o Colt ficou vivo por um fio. Vai sobrevivendo no limite do limite. Fechou a mira, trocou pra WP, falou aqui eu vou na distância, e o problema é que já foi explotado. Sabem dele, vão tentar abrir, olha o reposicionamento. Toma em cima, pra tentar ir direto. Errou onde estava, Colt falou, se for direto é mérito dele. Olha o momento, pode ser o Colt, meu Deus. Toma em cima, é o nome da fera. Ele levanta, ele aponta, ele xinga. É o momento dele. Ele esquece de defusar. Nossa. Digamos que ele queira jogar. Digamos, né? Digamos, de novo, a réplica nessa vantagem. O Tomás e o Pelinado, só que o Sock e o Nice fizeram um bom trabalho pelo meio. Trabalho esse, revertido, agora pelo Codiceira, que é isso? Um, agora foi, vindo dois jogadores. O Cold abaixou, pediu pra Henrique fazer o trabalho. O Cold mesmo é que garante. São três abates na conta do especulante ali, o Noct. Esse jogador no bomb site, ele olhou na hora errada. Henrique Cravo é ponto da Red. Olha, eu vou ser honesto, eu vou ser honesto que... Nossa, o pessoal chama de Cadu, como é dele? Henrique. Olha, de novo. Olha, de novo. Vai fazendo esse trabalho de entrada amplia em cima do Sock. A Red Canis começa a ficar mais confortável no mapa da Anciente. Vai pegar alguém despreparado, a entrada tá rolando. Pegou o primeiro, e era C4. Nossa, vai ter que voltar agora o time da Red. Davi Deus no patinete, leva mais um jogador. E o Noct, solitário, pra ter que fazer um clunt de novo nas costas do AWP. Deu o primeiro tiro, o Codiceira tá cravado. E é ele. Tô ouvindo o berro. Aí, o ponto é da Red de novo. É, quando ele tá bem em mão... Olha a sombra. Entrada aqui na mira do Naso. O Venoseira faz a troca dos seus aliados. Noct errando o disparo, mas o Tomazinho acerta. E ele busca. Que isso? Ih, puxou a faca. Mas empuxou a faca. E o Venoseira sozinho não teve o que fazer. Round rápido, rasteiro. O momento pode ser crucial, tá? Sim. Parecia que ia ficar muito bom pra peixe. A Noct agora amplia a vantagem em cima do próprio Uniton. Já botou pra um 3x3, existe o remo da possibilidade. Só que vai ser acionado nesse bomb site da B. Tem pressão que é tudo escuro. Tem gente já chegando. Venoseira acabou ajustando o spray. Gold Zer agora pra decidir contra dois. Só que não tem muito tempo. Precisaria dar o clique direto. Só que abriu de lado. Não tem como plantar. Continua agora, não planta. Faz o upgrade pra AK-47. E o round fica nisso mesmo. É ponto de novo. Se Tomazinho é amigo. Pra ser usado. Exato. É gratuito. É de grátis. Às vezes eu acho que cobram. É uma demora excessiva. E olha o trabalho da beixa pelo meio. De novo. E do jogador. Tá vendo a chuva de utilitário. Tem tiro. Aqui preventivo. Nox traz o primeiro. Nas pune o segundo. E o Gold Zer no clutch impossível. Não deu pra ele. É 10. Eu disse 10 pra beixa. Contra 2 pra Red. E para o bom sai está. Gold Zer tentou achar alguém. O Nas já tinha trazido o jogador. E o Luchov ampliou. Fica o Tomazinho perto do Default. Procurando. Que balança do Tomazinho. Eita. Henrique devolveu na mesma moeda. Fica na vantagem a beixa. Acho que tem chance de ir pelo quadrado. Tem o Henrique também por ali. Na base. Só que achou a cabeça do primeiro. E agora Henrique na situação de clutch. Teria que isolar os confrontos. Achou o primeiro. Pro segundo ele não foi páreo. É ponto. Eu acredito que você vai falar, né? Não. Papai do céu que pune na neira. Não, não. E a arte linda? O Luchov pensou assim. Não acabou, não. Achei que já tinha acabado. Só pode ser. O Tomazinho quer muito. Ele está 23 barra 6, mano. Que risco, né? 23 barra 6. Ele quer muito. Beleza. Elogiamos o Tomazinho. Velozeira conseguiu. E agora o Newton tem oportunidade. Mas olha. Está travado. Vai com tranquilidade. É ponto. É mapa. É tudo da bestia. Anciente está na conta dos manitos. Não, não. Vou te corrigir, Ness. Você não acostumei. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça. Utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Então bora, então bora. Pistol round. A Red vindo de CT. A beixa de TR. Henrique! O que é isso? Feitou dois muito rápido. A beixa tentou fazer na velocidade. E o time da Red não vai dando espaço. Não deixa a beixa respirar. Perigoso, viu? Nesse momento. Tanto é que ele vai se reposicionando, né? É, mas perigoso para quem? Pegou o primeiro jogador na hora que estava descendo. Já pediu a ajuda do Henrique. O Nox procurando com a sua scout. Tem flash, tem bolotope, tem duto. 20 segundos. A beixa continua acreditando. E o Venonzer aproveita, faz o seu abate, posiciona a mira. Deixa o Nox sozinho no mundo. E ainda leva mais um. Tem vários utilities. Tem a mira do Davideu. Já aposta pela ligação. Derrubando um, dois, quase três jogadores. O Nox encontrou. Levou mais um. O Nass. Chama para um 2x3. A beixa acreditando nesse round econômico. O Henrique não viu. O jogador acaba caindo para o Luchov. E o Coldzera batido pelo Nass. Vai ser no detalhe. Vai ser no 1x1. Delve fechou. Vai esperando. Venonzer agora joga a sua granada. Tenta achar o adversário. Eles vão se estudando, vão se medindo. E é o Nass que leva. Não quis ganhar espaço e o resto... Ui! Belo abate do Henrique. Neton aqui por cima da areia. Acaba se enrolando um pouco, mas já ainda leva um. E o Davideu... Opa! Não tem uma parede por aí. Ninguém se atirou. O Davideu se trocou de lugar. Trouxe o primeiro abate. Acaba caindo para o Luchov. E vai ficar na igualdade numérica. Gold e Venom. Os dois Eira. Contra Nox e Luchov. Olha o Cold. Tomando um balaço de Mac 10. E agora o Venom sozinho precisa brilhar. Já fez a primeira parte. Mas não viu ainda. Vai aparecer e vai tomar bala na jaca. É ponto da bestia. A herói dos amigos de Cage. Eita! Olha a entrada da bestia. O que é isso? Boa resistência agora por parte do Davideu e do Neton. Fica o Venom ainda para rotacionar e se juntar. Derrubando o Luchov. O Neton vem... Aqui no mapa da miragem. Ficou devendo. E vai entrar na mira do Neton. É ponto da Red. Não, pacto da Red aqui ao longo dessa miragem. E gera um buraco agora. Acaba forçando o deslocamento ali do Coldzera. E ampliou agora em cima do Neton. Henrique devolveu rapidamente. Ajustou o spray e levou mais um. E o Luchov veio para fazer a mesma coisa. Dois caras em praticamente um. Só spray. Ele ali pelo meio. A gente tem um Tomazinho também avançando pelo mercado. Vamos ver. Acabou fazendo barulho do outro lado. Dois jogadores da Red. Inclusive é C4. Um deles, Venom Zera, acaba caindo. Só que tentando levar o outro. E a batida pelo meio é sensacional. Com o Zera agora com uma responsa gigante. Achou um no strafe bala. O Nas vai batendo em retirada. Nossa, ele viu todo mundo. Pede o suporte do time. O Coldzera pode uma bala na cara de cada um. Ainda muito difícil. O Henrique muito longe. A abertura do Nas. É realmente absurda, né? E os dois deram uma leve distanciada. O, 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 pegou. E a C4 está lá. Achou justamente o que estava mais perto da C4. Agora o Tomaizinho em curta distância. Pede para o Luchov. São dois naquela área. O Henrique vai tentando. Estreifa a bala. E acaba sendo finalizado pelo Tomaizinho. É ponto da bestia de novo. E o Luchov continua progredindo pelas costas. Nossa, não foi ouvido. O mundo da bestia nessa região. Aqui ele falou, o Natal chegou mais cedo. O Anturbalo no primeiro acabou demorando. E o Henrique chegou no patinete. Mas o Nas. Não importa se é de AK, não importa se é de fama. Mas está deitando todo mundo. Só que agora está sozinho. Coldzera fez com que isso acontecesse. Explodado. Opa, Nas. O Nas simplesmente já se colocou no X1. Vai para a situação de Cloth Garante. 1v3, 1v4. O Nas já atravessou esse smoke aqui, tá? Buscou a informação. Vou ver se o Nuzel vai estar esperando. Tomando parado. Nas do céu. Baixou o jogo só pra cima, meu amigo. E o Luchov lá pelo meio. Já espantou o Niton. Chama vantagem numérica pro time da bestia. O Davideus vai buscar pela liga. Entrando na mira do Tomaizinho. Aí, a mira foi nem bom. O Davideus. O Nuzel vai ter um beijo em chaqueca. Tomaizinho voltando a posicionar. A mira Coldzera procurando pelo Dizel. O Jungle não vai achar. Agora, fim. Ficou de graça. A vantagem numérica é a do time da Red. O Luchov vindo pela base. Achou o primeiro. Mas o Coldzera... Reviste. Olha o Nas, hein? O jogador da Red. E o Nas solitário. O 1x3. Ele pegou. Acha a cabeça do primeiro. Acha o segundo. E vai tentar resolver na pistola. Tá bem, tá? O Coldzera fez o plant. Começa o contador agora. 40 segundos. Coldzera contra a Nas. A lenda. De 1 barra 10 o Nas. E ele tá olhando pro lugar certo. Abriu pra caverna. Fica preocupado. Vai chegar no prefire. Mais um Clutch do Nas. Pode ser de AK. Pode ser de Fumas. Pode ser de Elf. Mas ele resolve. E o Tomazinho virou stat-track de Clutch do amigo. Ele já apontou pra lá. Dois, tá? Foram dois. Olha o avanço aí acontecendo pelo Tomazinho. E pelo jeito vai ter o... Que balaça. Que balaça do Norte. Abre os trabalhos aqui nesse 19º round. E o Tomazinho, como a Santi apontou... Era um posicionamento maroto. Vai vir o contorno do Coldzera. O Tomazinho e o Noctvon ampliando a vantagem. Fica o Venom e o Henrique. As duas últimas esperanças. E acabou. O segundo mapa também vai pra bestia. Aqui abre. Dois, então já tá valendo. Luchov pelo Cat. Esperando a aparição de alguém. A flash explodiu na cara dele. Viu todo mundo. Avisa pro time. Olha, tinha uns 49 jogadores, pelo que eu contei. O Henrique deletou o Tomazinho. Só que rapidinho. Eu já vi esse pistol antes. Foi ontem esse pistol. Só pra registrar o mesmo pistol, tá? Eu já vi esse pistol antes. Eu já vi. E olha as odds. 5.15 pra equipe da Escanse. Tá faltando... E são odds do mapa, tá? É. Faltando fé para o brasileiro. Olha o Cold. Pegando o Nox pelas costas. Já mantém a vantagem numérica agora com o time da Red. O Luchov pelo Cat, procurando lá fora. Não vai achar ninguém. Até porque o Henrique, ele fez barulho ali o Nas. O Nitor aproveita, ganha o bomb site. E o Luchov achou uma bala incrível na cara do Henrique. E o Nas, poderoso, acaba caindo pro Cold Vera. Fica o Sok e o Luchov. O Sok faz a parte dele. Coloca na igualdade numérica. Luchov trabalhando pelo metal. E o Sok vindo pela rampa. Dois jogadores perto da Double Doors. A porta tá aberta. E tá aberta pra parte de dentro, que facilita a vida da Red. Conseguiram já deixar do jeitinho que gostaria. O Nitor barotado no Pixel. O Sok procurando. O Nitor leva o dele. Davideus vai o adversário. O pistol round fica com a Red. Round depois do pistol. Acaba tendo que forçar tudo que tem. Às vezes não tem quase nada. Ai. Ai, scout encantado aí do Noxy. Já pega o primeiro abate. Ele gosta bastante do armamento, né? Olha o Tomazinho no meio da Smoke. Fica trabalhando ali pelo Pixel do Arte. Sempre puxa, independente do round. Independente se é fã econômica. É, então. Tipo assim, ele gosta, né? Tipo, da scout. Viciado em scoutar. Opa, importante essa eliminação. Recupera uma K47. E ele pode dar ainda. Oh, vazou. Oh, vazou a sombra. O Noxy já sabe. Avisou pro time que tem gente por ali e acabou errando o disparo. E o Sok por trás do bombe junto com o Luchov. Vai fazendo a festa. É ponto da bestia de novo. Caramba. É doido, né? A Red. Não, é tipo... É realmente leitura. Vazou a sombra. O Sok conseguiu levar o primeiro. Vai tentar agora. O segundo Noxy se aproveitou pra infiltrar na Smoke. A Red tá passando por perigo. Olha o trabalho que faz o Noxy. Buscou o segundo jogador lá no África. E o Venom Z era solitário. Mudou de um 1v4 pro 1v2. Continua confiando o menino Venom. Tem posse da C4. Tem uma flecha ainda pra trabalhar. Tem jogador cravado. É o Sok que leva. 4 pra bestia. Caralho. Noxy quebrou. E aqui vazou. O Luchov deixou passar. O Nitton aproveitou. Teve trade por parte do Tomazinho. Davideus procurando no meio da fumaça. Não acha que eu ia falar assim. Claro que é brincadeira. É brincadeira. Olha a abertura pela amarela. Vazou o segundo. Henrique leva os dois. A Red dá aquela aliviada agora. Deixa num 4x2 com apenas dois players. Eu acabei de falar isso. O que? Quando eu disse 4x2. Eu já estava subentendido. Que eram dois players. Mas é bom deixar claro né. E eram dois da best. O que? Balaça do Verondeira. O Sok pelo paredão acaba não fazendo nada. E o ponto é da Red. Encostaram. Encostaram né. O round mais difícil passou. Nossa na hora que o jogador estava recarregando. Ele tinha duas opções. Avançar e matar. Ou sair e ganhar no tempo né. E o Luchov... O Luchov... Tinha uma eliminação importante. Não está encontrando não. Não está. Ele não está encontrando. Se eu fosse eu pausava ali e jogava um dame rapidinho. Eu achei que ele ia atirar no amigo. Não, mas eu achei que ele ia atirar. Porque tipo assim ele olhou bem para o... Ele mirou na cabeça. O Davideus está encontrando um espaço de novo. O Davideus costuma encontrar esse tipo de espaço né. Ai. Nossa. Não vai ver. O Ox não desconfiou. Na hora de puxar a mira ele levou. E o Tom Maisinho aparecendo pelo terra. Num momento mágico. Faz com que fique um 2x2. Menonzeira e Davideus contra Noctis e Zoc. Zoc, primeira fonte de contato. Tentou pegar a saída. Conseguiu. Tem o Davideus fechado pelo duto. E vai ter que ser o Davideus. Responsa gigante nos ombros do chileno. Procurando esse clunt. Procurando manter a Redkenis na frente. Achou o primeiro de graça. Desconfia de onde vem o Zoc. Ele deu o clique. Fica marcando o Davideus no jogo de paciência. Que isso. Davideus. Davideus é o nome dele. O ponto é da Red. Fechou a mira ao Luchov. Foi uma bela flash agora do time da Red. Luchov. Pegou. Achou dois na Desert Eagle. O homem é brabo. Fica no 5x3. A best invertindo a situação. E jogando a pressão em cima da Red. Com o Davideus agora infiltrando. O Nars olha para ele. Demorou para ajustar o spray. Mas foi suficiente. Coldzera e Henrique. Um olhando para a cara do outro. E pensando o que a gente vai fazer. Olha a do... Opa. Olha o cruzado de mira. O cruzado de mira sendo extremamente eficiente. Tem um Nars atrasado a entrada dos jogadores. Para ver se o seu aliado faz estrago ali pela rampa. O próprio Nars abriu a porta. Coldzera na situação de 1x1. É mais um plot do Nars. Não aguento mais falar seu nome, homem. Sim. Vou te dizer uma coisa. O Nox, nosso primeiro... Está se encaminhando. O Luchov está procurando o jogador no fora. E o Sok é que abre os trabalhos. Mas o Nitton faz um bom... Desceu todo mundo. Uma boa defesa ali pela A. Desceram da beixa como o Raulês. Apontou. E podem entrar aqui na B. E ficou o Nox ainda para cortar a rotação. Não sei o que aconteceu. Só sei que o Venom perdeu a cabeça. E o Coldz pegou o Luchov de lado. Não está sendo o dia do Luchov, hein? Mas aí, cara, já entrou no bomb. Plantou? Por que ele vira de lado para o metrô? Essa é uma boa pergunta para fazer para o jogador. Porque o Realmica tem que ficar... Olha o Henrique, olha o Nitton. Todo mundo cravando bala. Fica mais solitário. Acabou errando. E a Red garante mais um Piston. É o... Ah. É, aparentemente, inimigo da skin. Interessante. Olha o Cold. Teve a leitura. Nitton já aparece no bomb. O Coldz acabou ficando de costas. Mas consegue. Tem olho na nuca, Coldzera. É, porque desfaça, por enquanto, o Zoc vai dar contato. Aqui deu contato em cima do Davi Deus. Venonzeira, Mio. Não finalizou. Também não acha o Tomadinho. E agora é o Coldzera. Tem o posicionamento dos dois. Mas não tem kit. Jogou a primeira utilitária. Não tem kit de Fuse. Já tem menos de 15 segundos agora. Precisaria ir direto. E foi levado pelo Zoc. A best já demorou, mas entrou do lado do TR. Ele estava escondendo a cabeça. Conseguiu. Com o efeito. E vai aparecer o Nitton. Estava com granada. Davi Deus rapidamente efetua a troca. Para manter a esperança para o time da Red Canids. Luchov pela região externa. Querendo descer pelos ciclos. Tem o Henrique cravado. E aqui se abrir o olho. O Jacaré pode pescar. Está na vantagem. Jacaré mordeu o Luchov. E trouxe a Red Canids para vantagem numérica. Ficam três jogadores da best com menos de um minuto no relógio. É interessante que você falou que o Henrique cravado. A gente já sabe que a chance de eliminação é muito alta. Ele gosta muito de fazer esse tipo de pixel cravadaço. E olha o Coldzera. O Nath entrou de costas. Facilitou demais a vida do jogador da Red. O Henrique está procurando mais alguém pela garagem. Noct se querendo encurtar. Coldzera cercado, mas ele teve a leitura. Acaba que no trabalho em dupla, a best foi superior a ele. Mas ainda tem um round difícil pela frente. Pouco tempo no cronômetro. Davi Deus espotado. Noct se solitário. Situação de clutch. Henrique cravado. Henrique cravado. Henrique pontuando. E a Red... Eu já ouvi essa frase. Eu já ouvi. E o Henrique já viu. O Lutiof estava no meio do Aneida. E o Henrique colocou a WP para o jogo. Vantagem, então, é do time da Red. Opa. Estou mais infinalizado. Aqui ampliou, tá? Aqui ampliou. O Venomzera passa a informação, né? Não progrediram na B. Perfeito. Coldzera traz um. Rolou trend rápida por parte do Nas. O Nox... Tá falando muito de jeito, né? O escritor, né? O Nox acha a cabeça no primeiro. Davi Deus pune. E fica o Nas. Ele que foi linda no mapa da Mirage. Tem uma flash pra trabalhar. Joga ela lá pra trás. Bum! Davi Deus resolve na USP. Pra chá. Não digo nem que seria OT, mas... Eu acho que apostaria, talvez. Opa. O Davi Deus vai segurando o ímperso de todo mundo. Coldzera parece bem demais. Fica o Nox solitário. Isolado, eliminado. A Red garante o mapa e coloca o primeiro ponto na... Enfim, eu entendi que é discreta demais. Tá valendo, hein? Caso assim, ainda tô contando os dedos. Opa. E o Luchov pegou o primeiro abate. Neton finalizado. Coldzera vai tentar alguma coisa ali por trás do Ganso. Mandou o disparo. Deu muito dano. O Sok tá com dois de vida. Que curioso. E com isso, a Beixe acaba não avançando pra esse bombissete dar. Eles esperam, marcam. Tão esperando, inclusive, uma resposta da Red aqui pelo fundo. Luchov. Nunca critiquei. Nunca critiquei o Luchov. O Henrique, por outro lado, deve ter dado uma criticada. Achou a cabeça do rival? Não tem esperança do time da Red, mas ainda muito complicated. Já dizia a Ebro Lavigne. O Henrique tá hidratado pela câmera, né? Ó, uma garrafa d'água ali na frente, dando um. Ih, aqui o Henrique viu todo mundo. Já sabe que vai ser pro bombissete dar. Avisa o restante dos times. Desvia da flash. Davideu esmarotado no bombissete. Henrique derrubando dois de uma vez. E fica o Nox e 2% de Sok. Henrique de novo. Crava em cima do Sok. E vai pra quadra. Davideu esmechou. Respeita o Jacaré. Enquanto o time da Beixa domina o meio. Tem o Davideu, mesmo pixel do round passado. Henrique e o Gizera vão fazendo a jogada igualzinho fizeram no Echo. E dessa vez no Armado. A Beixa conta com apenas três jogadores. Tomazin, Nox e Sok. Pra tentar a entrada no bombissete da Henrique. Espera. Já a mão do Rajadão tem Molotov pra frear o avanço dos adversários. Tomazin achou o Cold. Vai tentando a bala no Henrique. O Davideu ouviu. A galera indo pra varanda, Nox. Já foi finalizado pelo Henrique. Niton aparecendo pela rampa. Acaba perdendo o Davideu. A Beixa acreditando no round. Henrique aparece pra salvar e deixar o Tomazin sozinho. É o menino gritão. E o Henrique que garante. Tem o tempo. Ponto da Red. Dentro se encontra alguém na curta distância. Cold aproveita pra renovar. Smoke. Deixar esse caminho bloqueado. E ficar marcando. Veio comendo Smoke. Entraram dois na mira dele. E um presentão. Que é V4 dropada. Aniton. Acaba com o sonho do Tomazin. E o Sok solitário. Um V4. Um round praticamente já finalizado. E assim. É que nem se falou. Independente se ele estivesse lá ou não. Oh, queimou ainda o Coldzera. Eita! Todo errado assim. Pelo contrário. Tem que ter esse trash talk mesmo. E olha só o Ren. Ele é o Nidon. O time da Red brilhando. E o Henrique aproveita e coloca a mira de novo. Desperdiza o disparo. Mas o Coldzera. O Nas vai rasgar ali o Ren? Ou será que vai... Ele tentou. Acabou rasgando. Foi o Davideus. Henrique desperdiça a oportunidade. O Nas é absurdo. Venonzeira olhou para um lado. Não viu ninguém. Olhou para cima. Você já sabe. Quatro anjos da guarda na tela dele. Venonzeira tentando clutch. Vai procurar o cara do plant. É o próprio Nas. O cara está invocado. O cara está bravo. Liberaram a colheira. Mas o Venonzeira é bom. O Venonzeira cai para o Sok. É ponto. E olha a pressão aqui em cima do Davideus. Está queimando demais. Teve que recuar com a sua scout. Dentro de disparo. Vai virando para todo mundo. Cai o Noct. Primeiro adversário. Já caí. E aqui do lado da Red Canis. É muita gente no bomb site. Tomazinho e o Sok tentando alguma coisa. Coldzera sobrevive. E o Sok agora na situação de clutch. E olha o Sok aparecendo pela smoke. Não vazou o contorno. Ouviu a movimentação do Henrique. Pegou ele de costas. E o Nitton agora entendeu. Já sabe onde está o adversário. Coloca a mira ali na C4. E espera para ver o que encontra. O Sok vai streifando. Vai brincando. Eliminando o Nitton. E garantindo o ponto da bestia. E agora tem motivo para tal, né? Teve o primeiro utilitário. Molotov para tirar o Coldz em posição. Conseguiu derrubar a C4. Traz também o Noct. Tem flash para trabalhar o Coldz. Vai fazer abertura. Acaba queimando o pezinho. Fica mais removido da situação. E o Sok chegando com o spray. Tenta alinhar e consegue. O Sok abriu. O Henrique não cravou. Deixa ele muito meando. Fica totalmente ralfado. 4 de vida apenas do jogador. O Henrique vai desviando. Finaliza na USP. Recupera. A K47 vai jogar. Contra o Tiovi. Vai ser xixi no bomb site da Ben. Já está pensando se vale a pena. Está querendo recuperar a WP. E vai ficar por isso mesmo. É ponto da bestia. Ponto da bestia. E cara, a gente avisou, né? Que não tinha kit. E ainda assim, vou te dizer. O round estava muito bem montado para bestia. O Coldz achou duas eliminações ali. Por isso que deu um... Agora eles voltaram a marcar. E o Noct pega o primeiro abate. Traz o segundo. Vai garantir o terceiro. O Luchov agora vai deixar o Coldz e o Henrique solitários. Será que a bestia vai continuar essa sequência? Já são seis. Já são seis pontos na sequência. Cara, e pior que a Red segurou até onde dava, né? Utilitário. E estava 5x5. Ali naquela região. E o Coldz no posicionamento de... Perfeito, na verdade. Porque é momento de explosão. E boa entrada na Molotov. A bestia veio comendo fogo mesmo. Davi Deus no fundo do bomb site. Tenta isolar os confrontos. Tenta achar o HS. Conseguiu o primeiro. Não crava no segundo. A vantagem numérica está a favor dos manitos. Esperando. E agora veio. Veio a Bang. O Noct lá no alto. Já pesca o adversário. E o Henrique de AWP para entrar na mina do Nas. A bestia lança sete pontos seguidos. Davi Deus na marcação. Vai confrontar o Sok. Tem o Tomazinho logo atrás. Davi Deus demorou, mas encaixou. Tomazinho agora para da reload. Volta para o bomb site, para a zona de segurança. Davi Deus infiltrou. Tomazinho acaba levando o Henrique. O Davi Deus. Ele chegou pelas costas, só que foi espotado. Tomazinho volta na zona de segurança. Niton finaliza. E mantém o 2x2. Davi Deus e Niton rumando para o bomb site da B. Noctis e Luchov. Trabalhando agora para tentar essa retomada. Luchov viu a passagem. Ele vai tentar direto. O que é isso? O Jovexen, de confiança. Jogou sozinho. Vai ser o Davi Deus contra o Noctis. Davi Deus olhando para a porta. O Noctis estreifa. Abre, fecha, dá o tiro. Davi Deus com pouco tempo. O Noctis sabe. O Noctis sabe que o Davi Deus está em apuros. São 10 segundos. Precisa da bala aí contra Davi Deus. É o nome dele. Ai. Nossa, a gente que vê o Raixin chegar. Ele também viu. O Noctis também viu algo. E o Sok vai derrubando dois pela esquina. Niton finalizado. E o Venonzeira de repente está sozinho. Lançou o spray no primeiro. Tem a C4 ali pela varanda. A Venonzeira foi alinhando. Olha o que está fazendo. Jovem garoto da Red. Vai para o Jiu. Toma aqui. Formado em oito temporadas de House. Sim. O que é isso? E o Nick? Um balaço. 23 temporadas de Grey's Anatomy. E tem dois jogadores esperando esse avanço da bestia. Começou a chamar a vantagem. O Venonzeira punindo. E já abriu. Já está espotado o jogador. Sabe que vem a cavalaria da VDU. Que bala. Tomazinho e Nath nesse momento. Eu já disse que é do round. A Sante disse que é do round. 30 segundos para trabalhar. Tomazinho levou o dele. O Nath fechou pelo carro. Vamos ver se o time da Red vai estar preparado. Não estava. Acaba caindo o Niton. Encontrou os dois já. A equipe. Sim. Os dois vão correndo para o bom mensagem da A. E vão se encontrar aqui pelo meio. Com o dizer aqui. Isso, Henrique. É o Nath solitário. 10 segundos. E aqui ele fez barulho, tá? Fez barulho. Foi ouvido e foi levado. O Venonzeira. Passa o trator. O ponto é da Red. É interessante que a Red... Entrada pela varanda. Só que acha a cabeça do primeiro. Henrique aproveita. Troca de armamento. Nox cravando no Venonzeira. O Luchov ali pela base. Tenta. Acaba falhando. E de repente não vai. Acho que de repente é o Nath solitário. Bondizeira deixa ele muito miado. O Nath finaliza o 1. Leva o segundo. Olha o perigo. Olha o perigo agora para o time da Red. O Nath desconfiou. Deu aquele primeiro clique. Espera a aparição. Está olhando para a varanda da Bideus. E a entrada vai ser para o bomb site da B. O Nath marcando para ver se é explícito. Mas ficou molado. Ficou miado. E o code da Bideus não foi dando a limpa. Só que sobrevive. Alinhou três jogadores. E vai ficar na igualdade numérica. Nath e Nox contra Ren e Nitton. Dois jogadores em cada lado. Braço direito. O Nath cai para o Henrique na pescada. E o Nox está sem confiança. Não acredita no round. Sério. A gente já vê muitas vezes o AWP sendo realmente punido por essa movimentação que ele estava fazendo. Opa, bela flash para fazer essa abertura. Agora sim. O Fondú está dominado. O Davideus está aqui pelo meio. Ele pega o primeiro... E o Sok acabou respondendo muito rápido. Davideus aproveita. Vai vivendo um excelente momento humanito. Nitton abre. Trocou. Mas o Menonzeira faz a três. Tem o Luchov que fechou pelo CT. A vantagem ainda é da Red. O Davideus acaba tomando muito dano do Tomazin. Tem uma granada coldzeira. Finaliza o Luchov. E eles sabem de onde estava vindo o Tomazin. Já tem o Molotov em cima dele. 45 segundos. Mas já foi recuperada, Raulens. A Red Scandings vai para o plant. Deixa o Tomazin sozinho. Sem kit. Sem HE. Sem smoke. A posição de todo donado do Davideus. Olha o Davideus. Olha o Davideus dele. Assim na matéria dele direto. Cara, o professor se paga. Sim, sim. Porque... E aqui o time da Red vai procurando essa vitória. Já está sozinho o Nox. A última barreira protetiva. Hum, tem que tomar cuidado. Ainda assim, eu acho que eles ganham, viu? Tá bom. Olha aí. Davideus. Para resolver a parada. O mapa vai para a Red. Nossa, como eu queria o microfone na arena. Eu sei que isso daqui foi muito difícil, né? E olha essa batida no mercado. Tem o Zoki na marcação. Venonzeira, deita o primeiro. Rapidamente o Heim deleta dois jogadores. Não, não. Não está com os jogadores da Deixar, não. Está com os jogadores do CT. Procurando contato com o Tomazin. Nas, vem pelo lado. Deu uma pinata. Acabou achando a cabeça. E agora o Henrique vai procurar. Já sabe do Nas. Vai procurar o Tomazin. Acerta a cara do primeiro. Vai tentar contato no segundo. Ele vai ter que ir agora. Acabou o tempo. Precisa de tempo. Já está arriscado demais. O Henrique leva as eliminações, mas não leva o round. É ponto da bestia. Tá, eu vou falar uma coisa que, tipo assim... Disparos vão sendo efetuados. O Venonzeira administrou o dano e o Davideus levou o Nas. Olha a vantagem aqui que a Red chama. Tomazin, chegando pelo Pilar. Tem muita dificuldade. A Red vai tirando o round da cartola. Olha o que é isso. Não perde um cyberatleta. Niton pegou a informação. Vamos ver se é agora que ele vai brilhar. Acaba detonado pelo Nas. O Davideus faz a trade. Henrique não ajusta o spray. E com isso, a bestia sabe que só tem o Davideus nesse bomb. Mas o Davideus leva um antes de cair. E o Cold, na hora de tentar a troca, deixa o Venon. Para também seguir o mesmo Cruel Destino. É ponto da bestia. Estão indo mais para ou explosão. De novo, tem que estar essa explosãozinha no bomb site da B. Ou eles estão fazendo execução, né? Eles não estão mexendo muito com bloco, duplo, dois jogadores. Ai, eita! Nossa, morreu, morreu. Opa, Naga, eu tô mais indo. Não teve como escapar, Coldzeira. Então pega... O B. Opa, Naga. O Naga pelo bomb site, movimenta, abre, fecha. Só que vai levando os jogadores. E o Henrique, solitário, isola o Noct. Vai ser ele contra o rival e não tem kit. Não tem como, é ponto da bestia. Não sei. Talvez demorou um pouquinho para tomar uma ação. Mas o fato da bestia estar com mira cruzada. Estão acontecendo a entrada. E o Venonzeira do fundo do bomb site. Cold também vai profitando. Aqui facilitou para a Red. Fica solitário, Noct. Ele que a Santi já tá show no dia de hoje. Não tá brilhando. Não conseguiu grandes jogadas individuais. E também não vai ser agora. Empate. Tá quatro pra lá e quatro pra cá. Pra ele cortar uma rotação. Só que, olha só. Três jogadores no bomb site, tá... E que entrada agora. Só que o Henrique tinha capturado um primeiro. Davideus no fundo do bomb. Cai pro Luchov. Fica na igualdade numérica. Henrique aparece no momento que precisava. Tenta uspar o rival. Tem o Noct no pulante. Meitando pro aliado. O Luchov é que leva. Vai ser no 2x2. Vai ser no Detalic. O que é isso? Balança do Luchov. E o Colt com uma situação de responça nos ombros. E a mira cruzada, tá? Sim, o Noct tá cravado. Mira cruzada. Noct cravado. E tomou o bala com o Dzer. A ponto da bestia. Noct ralphadaço. É um sub contra sub. E aqui o Davideus é que leva. Noct faz na pescada o Davideus também. Tem bastante área de movimentação ali pra dentro. E olha o Henrique Tomazin. Deu mole na mira do Jacaré. E o Sock solitário. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Vai tentar confrontar o AWP. Forçou ele a errar o disparo. Agora troca a posição. Vai tentar jogar a inteligência aqui o Sock. O Henrique teve a leitura. Olhou pro lado certo. Deu uma afinadinha. Não podia. A Red aproveita. E aqui o Venoseiro acabou não segurando. Cold leva um Davideus por outro lado. Traz dois. Agora é você pra jogar. Você e Nitton. Double Nade no bomb site. Só que foi pokébolado. E o Noxy já tá com o scout. Já tá explotado. Já tá miado. Azeda demais a situação pra ele. Levantou o primeiro. Até miou o segundo. Mais um ponto. Ele ouviu. Ele ouviu. Tá ouvindo. Deu a volta. Pediu a flash. Belo trabalho de utilitários por parte da Red. Nas achando a cabeça do rival. Só. Nossa. Ó o Cold. É. Vamos. Fé. Dessa vez foi só o Cold. Dois HS. Noxy de novo. Mais um HS. O time todo da bestia circundando o bomb site. Todo mundo cravadinho. Mira cruzada. Fica difícil demais a vida da Red. Vem a bestia pra segurar a C4 plantada. E empatar a primeira metade. Não tem ninguém muito perto pra ajudá-lo não. Tem muita gente ali. Ele tá ouvindo tudo. E o Henrique acaba levando o Luchov. O Nais se escondeu. Cai pro Nitton. Fica interessantíssimo esse round pra Red. Nitton levando mais um jogador. E o Noxy também finalizado. Só que contra todos. Contra tudo. E aqui não tem nem como brincar. Nitton neles. Agora eu ouvi o grito. Agora eu ouvi o grito ali da arena. O que vai fazer o Noxy agora com essa WP? Tem uma pressão grande aí. Já viu. Em cima dele. Entrada rápida da Red. Kennedy pro Ombi. Sai de saber. Venonzeira tentando disparo. Está mais cego que o demônio. Luchov atropelado. Que isso? Gol Tiveira. Sai levando todo mundo. Foi freado. Mas o Sok. Sozinho. Peço até perdão. A gente tá no quinto mapa também. Não perdoem. Nem todos os detalhes vão. Mas, pô, 24 eliminações é muita coisa. É muita coisa. 24 barra 6, né? Ele quer da WP. Aí ele olha. O round já é nosso. É. Isso que é o duro, né? 10 a 6. Por parte de geladozeira. Olha o nó que errou. E o round disparo na short distance. Aqui azedou. A equipe da Red Canis acaba perdendo um jogador. Tem o Tomazinho pelas costas. Freado pela Molotov. O Bomb Sight é todo deles. Ai, no Bomb ninguém viu. Luchov apareceu pela base. Opa, opa, opa. Tá tudo em aberto. Luchov! Entrega essa... Essa posição, né? E o Venonzeira aproveitou. Entrou lá no Bomb Sight. Ai, já puniu só aqui. E eles não conseguem passar a C4 agora, tá? Olha o Coldz procurando pra olhar pro outro lado. Ninguém tá se vendo. Tomazinho achou. E com isso, o 4x4 aparece no placar. Venonzeira aumentou. Conseguem se isolar. Vamos ver se ele vai antecipar isso. Ai, a Esperanto tava assim. Davi, Deus falou, calmou. Calmou que o pai tá on. O time da base já se toca. Eu vejo pela... Ah, tá. E a votação foi justamente pro Bomb Sight onde tá fazendo a entrada Red. Nair segurou o primeiro, o Luchov segurou o segundo. Pra poder fazer essa passagem. Nossa, não é possível! Não é possível. Abriu na hora que não podia, hein? Henrique na caçada do Luchov. Venonzeira. Venonzeira levando o Sok. Olha o round que a Red vai encaixando. Tomazinho tentou os disparos. Não foi efetivo. Tem que desviar da granada. Nossa... Que o Demolidor e o Nair, solitário, pra tentar proteger, não deu. Eu quero o replay. Eu quero o replay. Produção. Point da Red. Um dos no relógio. Bora lá, entrada A. O Sok pra segurar. Acaba caindo pro Davideus. Tomazinho faz a trade. Nox agora com a responsa enorme. Não pega o jogador e cai pro Verozeira. Vai ficar sozinho o Nair. Precisaria de mais um clutch. Já fez três no dia de hoje. Já fez quatro no dia de hoje. Fez quatro, quatro. Quatro clutch, perfeito. Precisaria de mais um all de posicionamento do Coltizeira. Tá pertinho da ligação. Vai passar de lado mais. O Coltizeira olhou pro outro lado. Agora sim. Agora sim. A Red vence a série por 3 a 2. Aplica um reverse sweep histórico. E leva o CBCS Masters Maromba. Cara, sério. Pelo amor de Deus, não fecha essa porta do estúdio. Calma aí. Isso, eu bravizo. Agora, Cold. Teve um momento. Você ouviu a gritaria? Óbvio. Você levantou. Tu deu de dedo. Só que eu não sei o que você falou. Você lembra o que você falou? Todo mundo quer saber. O pessoal de casa tá super curioso pra entender. A gente não pegamos. Mas você levantou e você apontou pra alguém. Foi específico. Pra quem foi? Eu apontei pro Tomazinho. Tava gritando muito. Agora tá indo pra casa só gritando agora. Ih, rapaz. O Tomazinho já foi até embora. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho